Justiça dos Estados Unidos da América inocenta dois condenados por morte de Malcolm X depois de 55 anos. Juíza reconheceu que houve um erro nas condenações de Muhammad Aziz e Khalil Islam. Eles foram condenados mesmo com a confissão do real assassino do ativista negro nos anos 1960. Assista agora em Últimas Notícias A Justiça dos Estados Unidos inocentou nesta quinta-feira, 18, dois homens condenados 55 anos atrás pela morte de Malcolm X, líder de um movimento negro. Malcolm X, grande ativista da década de 1960, morreu diante de centenas de pessoas, enquanto se preparava para discursar em Nova York, em fevereiro de 1965. O assassino, Mujahide Abdul Alim, foi preso no local. Duas semanas depois, foram presos também Muhammad Aziz e Khalil Islam, que não tinham relação com o assassinato. Alim confessou o crime, e mesmo assim os dois homens inocentes foram condenados à prisão perpétua. Aziz e Islam chegaram a ser soltos nos anos 1980, mas a batalha pela absolvição formal continuou desde então. Islam morreu em 2009, e não pode ver a sentença sendo anulada. Abre aspas. Isso que nos trouxe ao tribunal hoje jamais poderia ter ocorrido. Sou um homem de 83 anos vítima do sistema de justiça criminal. Fecha aspas. Disse Aziz após a decisão desta quinta. Malcom X se tornou proeminente, como a voz primeiro de um grupo islâmico, até que passou a falar pela igualdade racial nos Estados Unidos da América. O nome dele foi bastante relembrado nos recentes protestos contra o racismo após a morte de George Floyd, em 2020. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho